Tinha bem, bem vitimada E eu vou pedir pro William ministrar esse menino Tá tudo bem aqui, correu, né? Fala só, 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 meu amor Fala, valeu, valeu Fala, só, só, meu amor Fala, só, só, meu amor Fala, só, meu amor Fala, meu amor Fala, meu coração Fala, só, só, meu amor Fala, 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 meu amor Música 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 Música